Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Joguei Urte ai, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música 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 Então falou ai pessoal, isso foi o QQ Games, se você gostou do vídeo curte ai, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook, falou pessoal, um abraço pros manos, um beijo pras minas, falou, até a próxima. Música Música